A gente tem sentido na pele os efeitos das mudanças climáticas e como elas são reais, minha gente. Por isso, o Conselho Nacional de Justiça desenvolveu um importante protocolo que estabelece critérios para julgar as ações ambientais e climáticas pelo Brasil, principalmente para quantificar e atribuir um valor ao dano climático provocado por empresas ou até mesmo pelos Estados e pela União. Pois é, a gente sabe que eles são, na maioria das vezes, agentes causadores de danos ambientais significativos. E uma paraibana, essa que está aí na tela, o Campinense, advogada ambientalista e presidente da Comissão Especial de Mudanças Climáticas e Desastres Ambientais da OAB Nacional, Marina Gadelha, integrou esse grupo de trabalho do CNJ, que desenvolveu esse protocolo tão importante para a preservação do meio ambiente em nosso país. São mulheres daqui, né, Mônica, ocupando espaços em âmbito nacional que são decisivos, um orgulho. E um tema de tanto peso e de tanta relevância, né?